3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eu cheguei, tô preparada pra atacar, quando grave bater eu vou quicar, na sua cara vou jogar, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1